Oi pessoal, então nesse vídeo a gente vai falar rapidamente sobre a diferença de usar arrays e ponteiros em C, ponteiros em geral são um pesadelo para quem está aprendendo C e também é um pesadelo para quem não aprendeu C e fica caçando ponteiros perdidos e tudo mais. Então o que a gente vai mostrar aqui é a diferença que acaba acontecendo quando você pega um programa e traduz para a cembre de MIPS, por exemplo, um código que usa ponteiros e outro que usa array, é um código simples, é um código que simplesmente pega uma lista de números e zera, pega um array de números, um ponteiro para um array de números e zera ele inteiro, colocando zero em cada uma das posições. Então vamos dar uma olhadinha primeiro nesse código, para entender o que está acontecendo. Então tem duas versões dessa função, chamada clear, clear1 e clear2. Uma recebe um parâmetro com um array de inteiros, a outra recebe um ponteiro também de inteiros e as duas recebem um parâmetro size, o número de elementos que esse cara tem. O que que ambas fazem? Percorrem cada uma das posições e colocam zero. Então inicializa tudo com zero, basicamente o que ela faz. Vamos ver essa implementação da esquerda, o que que ela faz. Ela declara uma variável temporária aí, inicializa aí com zero, enquanto o i for menor do que o tamanho, o i avança de um e para cada um desses valores de i, né, ele coloca array na posição i e recebe zero. Aqui do lado ele faz a mesma coisa, mas usando, ao invés de usar índices igual a gente usou aqui, ele usa ponteiro. Como é que isso fica? Então, tem o p, né, o p aqui é uma variável temporária, que é o endereço da array. Então eu pego o endereço do primeiro elemento da array, basicamente p recebe array, é o que ele está fazendo aqui. E aí a condição é, enquanto o ponteiro não for maior, né, ou seja, enquanto ele for menor do que o endereço do último elemento, né, da array, eu somo um no ponteiro, ou seja, avanço de uma posição. E eu chego e coloco o valor do ponteiro P, né, apontado pelo ponteiro P, recebe zero. Uma curiosidade, existem algumas pessoas que não gostam do nome ponteiro, gostam do nome apontador, porque em português é a tradução mais correta. Eu até concordo com essa maneira de chamar, acho que é realmente o mais correto, mas é aquele negócio que é uma batalha perdida, na minha opinião, porque todo mundo já fala ponteiro e falar apontador às vezes até parece um pouco pedante. Então, eu acabo preferindo essa tradução mal feita de ponteiro, porque meio que já se consagrou, não há mais o que se fazer, né. Então, temos aqui duas versões do mesmo código, né, uma trabalhando com ponteiros e outra trabalhando com índices e uma array. Vamos ver como isso se traduz no código em assembly para o MIPS. Vamos começar primeiro com a função clear1, que usa uma array. Então, a primeira coisa, inicializo aqui o registrador T0 com zero, né, então, basicamente, o i recebe zero, o T0 é a minha varável i do meu código. Em seguida, bom, eu preciso verificar, né, se esse código aqui, se... Eu preciso verificar não, eu preciso multiplicar esse índice por quatro. Por que eu preciso multiplicar por quatro? Porque, basicamente, o índice é a posição na array, cada elemento array tem quatro bytes, então, a posição dentro da array, né, relativo ao endereço base da array, é multiplicada por quatro, a gente já fez isso no bubble sort, na função swap, a gente fez isso algumas vezes, né. Então, essa multiplicação a gente já fez também usando shift left, né, desloco de duas casas para a esquerda, a mesma coisa multiplicada por quatro, então, tá aqui, T1 recebe i vezes quatro. E aí, agora, eu pego e somo T1 com A0. A0 contém o valor do endereço base da array. Então, na hora que eu somo T1, que é o i vezes quatro, é o endereço base da array, eu tenho aqui em T2, o endereço do iésimo elemento da array, né, muito bem. Então, eu vou lá e guardo nessa posição que eu acabei de calcular aqui, a T2, o valor zero, né, então, guarda na T2 deslocado em zero, ou seja, T2, o valor zero. Feito isso, agora eu preciso incrementar o meu i. Então, somo um no i, então, é de T0, troco T0 mais um, verifico se o índice não estourou, né, como que eu faço isso? Comparo T0 com A1, A1 contém o size, né, então, T3 vai receber verdadeiro, né, se o i for menor do que o size, né, se você deve continuar. Então, se o T3 for diferente de zero, né, aí eu tenho que rodar mais uma vez, eu faço um jump para o loop, venho para cá, repito as operações, comparo, faço um jump, fico girando aqui até acabar, tá? Agora, vamos ver a versão com ponteiros. Então, primeira coisa, eu preciso inicializar P com o valor do endereço da reina, então, basicamente, move A0 para T0. Esse aqui, cara, deveria dar um ponteiro, então, simplesmente copio para T0, que é o P, né, o valor da zero. Em seguida, eu coloco em T1 o valor de A1, fazendo shift left, de 2, ou seja, multiplico por 4, esse cara. E aí, eu somo esses dois caras aqui, né, então, T2 vai ser o endereço do último elemento da minha array. Então, eu somei o endereço base, que é o T1, que é o T0, né, que é o A0. Então, pego o endereço base, multiplico, bom, deixa eu começar aqui, que eu fiquei confuso aqui, vamos lá. Guardei em T0 o endereço base do meu ponteiro. Até onde vai esse cara que eu quero zerar? Ele vai até o endereço do último elemento. Qual que é o endereço do último elemento? É o size vezes 4, né, o primeiro elemento, o primeiro endereço depois do último elemento é o size vezes 4, mais a base do minha array, que é A0. E aqui que eu faço, então, size vezes 4 e somo com a base. Então, eu tenho em T0 o endereço da primeira posição e em T2 o endereço da primeira posição fora do que eu quero trabalhar. Tudo isso no meio é o que eu quero zerar. Então, agora eu passo aí para o loop. Então, a primeira coisa que eu já faço, já coloco em T0 o valor 0, já zera aquela posição de memória, porque está apontando para a primeira posição do que eu quero zerar. Em seguida, eu posso simplesmente somar 4 no T0. Por quê? Porque o próximo elemento que eu vou gravar é 4 para frente. Acabei de gravar uma palavra aqui, né, store word, em T2 bits ou 4 bytes, eu tenho que andar mais 4 bytes e repetir a operação e escrevo 0. Mando mais 4 bytes, eu escrevo 0. Mando mais 4 bytes, escrevo 0. Até quando eu faço isso? Até que a condição aqui pare de funcionar. Essa condição aqui é basicamente que o T0 seja menor do que o T2. Enquanto o T0 for menor que o T2, esse cara aqui vai ser 1, né, porque ele vai setar o T3 com 1, porque o T0 é menor que o T2. Então, só quando o T3 for igual a 0, né, branch no apico, ele vai para o loop, ele continua rodando, se for 0, ele continua reto, ele pula para o loop 2 e vem para cá e vai repetindo. 0, pula 4, compara, faz o branch ou continua reto. 0, toma 4 e vai indo para a praia do outro, tá? Comparando esses dois códigos, qual você acha que vai ser mais rápido? Então, olhando esses dois códigos, esse cara aqui, à esquerda, ele vai ser mais lento. Por que ele vai ser mais lento? Ele faz mais coisas dentro, né, do laço. Então, aqui ele vai fazer, se eu tiver N elementos dentro da RIC que eu quero zerar, ele vai rodar N vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 instruções, né, N vezes 6. Enquanto esse cara aqui vai rodar N vezes 1, 2, 3, 4 instruções. Então, usar a RIC dessa maneira, ela olhando nessa tradução, pode fazer a gente pensar que é mais lento do que usar ponteiros direto, né, porque ele vai fazer aqui 4 vezes N instruções nos laços, né, e aqui ele vai fazer 6 vezes N. A verdade é a seguinte, se você compilar o seu código sem otimização nenhuma, isso pode ser verdade. Por outro lado, os compiladores, eles percebem esse padrão, um padrão tão comum, tão comum, e os otimizadores, os compiladores, eles percebem esse padrão e transformam automaticamente um código desse tipo, né, num código desse tipo. Então, não se preocupe com esse tipo de bobeira, né, o compilador, ele vai, o otimizador do compilador vai resolver isso pra você, tá. E esse código à esquerda, sinceramente, pra mim, é muito mais legível do que esse código à direita. Aqui a gente tá fazendo aritmética de ponteiros, então aqui a gente tá acessando posições de uma rede. Então, confie no compilador pra fazer esse tipo de otimização pra você, tá. Ele é capaz de fazer isso sem problema nenhum. Tá legal? Bom, com isso a gente acaba esse vídeo, e finalmente no próximo a gente vai falar sobre o ARM. Até. Até.